E o Ministério Público Estadual realizou na última sexta-feira uma audiência para ouvir as famílias atingidas pelo rompimento da barragem. Lá no Nasa Park, hein? Doze famílias foram afetadas. A audiência foi realizada no auditório do Ministério Público Estadual em Campo Grande. Os promotores ouviram as famílias atingidas pelo rompimento da barragem do loteamento de luxo Nasa Park, próximo à BR-163, em Jaraguari. O objetivo da reunião foi acolher e orientar as pessoas atingidas e que as necessidades de momento possam ser atendidas. O motivo principal foi acolher as vítimas. A gente não tem informações em relação ao inquérito em si agora. A gente está em uma fase muito preliminar de investigação. Então, nesse momento, o mais importante é acolher as vítimas, mostrar os direitos delas, saber a condição e peculiaridade de cada uma delas. O rompimento da barragem foi na última terça-feira. A lama e a água tomaram conta da região, invadindo casas, destruindo plantações e arrastando animais. Parte da pista da BR-163 foi levada. O trânsito precisou ser interditado por horas, formando um enorme congestionamento. Equipes da CCRMS Via trabalham no local e a previsão é que a pista seja liberada em 15 dias. Enquanto isso, o trânsito está no sistema para e siga. Após o rompimento da barragem, o Ministério Público esteve no local fazendo fotos e vídeos e agora abriu um inquérito civil para investigar a circunstância desse desastre. Além disso, equipes da Assistência Social do MP distribuiu cestas básicas e água mineral às famílias atingidas. Doze famílias afetadas pelo rompimento da barragem participaram da audiência. Dentre elas, a Gabriele, que tem na memória os momentos de terror. Na casa dela, não sobrou nada. Foi a conta de eu ligar no telefone rural, avisar meu filho que é especial, para ele avisar minha mãe na casa de baixo, que estava mais próximo ao córrego, para eles saírem do local e ir para a parte mais alta. Foi a conta de eu falar com ele, ele avisar, meu irmão recolher a minha família, colocar dentro do carro. Meu irmão, ainda sem acreditar, foi tentar dar a volta na casa e já encontrou o estrondo. Quando ouviu o estrondo, ele entrou no carro, já encontrou água saindo pela porta da sala, que atingiu o carro. Mas isso é tão bom que ele deu ré e ainda ficou prensado numa árvore, mas o carro conseguiu sair. Foi para a área mais alta, né? Estavam minhas três filhas, minha mãe e meu irmão. Foram 34 anos morando no mesmo lugar. Sonhos de uma vida que se perderam em poucos minutos. A produtora rural espera que a justiça seja feita. A gente espera a justiça, porque assim, mas não se constrói uma casa do dia para a noite, não se constrói uma lavoura do dia para a noite. E fora os sonhos, memórias, eu sou nascida e criada lá. Então assim, é bem complicado, né? Bom, complicado, o sofrimento, ele existe, pessoal. E olha, tem que monitorar, tá bom? Houve perdas materiais, mas eu volto a falar, a questão da barragem vai além da questão ambiental. O balanço e o Cidade Alerta, a gente continua acompanhando essa questão que não dá para ficar impune e não dá para ficar dessa forma, tá bom? Lembrando, né, pessoal, as imagens da barragem, para você que está acompanhando o balanço geral, a situação foi desesperadora. Amanhã completa uma semana, né? Quando a barragem se rompeu, milhões de litros d'água vazam ali pela BR-163, tanto por cima quanto por baixo, é uma situação desesperadora, desesperadora.